Ele realmente acreditava no que ele estava passando para a gente ali, no que ele estava lendo. O Brasil passou o dia repetindo. Boa noite. Boa noite. Você fez muitas gerações sentar e ver o Jornal Nacional. Boa noite. E é um boa noite que vai ficar para sempre na memória da gente. Boa noite.